Abertura Isto parece um concerto de música pop. Parece que está tudo doido. Acho que começa a tocar uma música... Faça um barulho! Estás a ver João Muz? Estás a ver também tu? As figuras que me fazes fazer. Eu quero... Marcar um Z dentro do teu decote. Ser o teu zorro de espada e capote. Para te salvar a beirinha do vinho. Depois... Não volto fácil vestir os calções. Acreditar de novo nos papões. E adormecer contigo ao pé de mim. Eu quero... Ser para ti o camisola 10. Ter o bem fica todo nos meus pés. Marcar um ponto na tua atenção. Se assim... A faltar a festa na tua bancada. Eu faço a minha última jogada. E marco um golo com a minha mão. Eu quero... Passar contigo de braço. Dar-lhe a rua. Toda a dor é regalado. A perguntar... Como é que conseguiu? Eu puxo... Da humildade da minha pessoa. Digo da forma que menos magoa. Foi fácil. Lógico. Da-lhe a rua. Da-lhe a rua. Da-lhe a rua. Eu quero passar contigo de praça A perguntar como é que conseguiu, como é que conseguiu Eu puxo da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos magoa Foi fácil Tão fácil Absurdamente fácil Ela é que pediu Eu quero passar contigo Aplausos 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 Aplausos